A Serra da Gorongosa Quando eu era criança, eu achava que a Serra nunca iria mudar. Eu pensava que aquela vida duraria para sempre. Meu nome é Tonga Torcida, tenho 19 anos de idade. Eu cresci na Serra da Gorongosa e tenho vivido aqui toda a minha vida. Este é o Parque Nacional da Gorongosa. O meu sonho é ser um guia turístico no parque no futuro. Esta é a minha história.